Março, mês das mulheres, mas vale ressaltar que a nossa luta é todos os dias, todos os meses, todos os anos, a toda hora. Marchamos até que todas sejamos livres. Chego e represento na batida com rima feminina, mostrando igualdade porque essa é minha sina, tamo junto na guerrilha. Pra quem não acreditava, agora para, olha, admira e paga. A importância do rap feminino dentro da sociedade que hoje em dia ele tá usado mais pra empoderar as mulheres, né? Então essa luta, quando você traz pra dentro do hip hop e principalmente com o elemento rap, ele dá ênfase, né? Porque o rap é música, né? E isso é um atrativo, né? E quando você ainda mais falando da realidade, da pessoa, das mulheres, né? Quando você traz isso e ainda é muito mais proporciona uma visão, né? Proporciona tudo aquilo que às vezes uma pessoa tá sentindo e ela não tem coragem de chegar e falar. E ela já se identifica com a sua música, com o seu rap, no caso, que é o meu caso, né? Que eu sou MC. Canto já desde 2003 nessa luta aí do rap e principalmente do rap feminino, né? Levanta essa bandeira. Levo meu ideal a sério conquistado nessa trilha. Indígena, mulher, MC e feminista.